Oi pessoal, aqui é a praia que voa aqui com a gente A gente que é agricultor Lendo na fazenda, trabalhando direto A praia aqui do Planaú aqui Aqui é uma beleza É água, é tainha O pessoal que tá pescando aqui Tá rápido Pescando aqui De anzol É muito bom vir a praia aqui, tranquila, calma Graças a Deus Tem outras quantidades Graças a Deus Policiamento Direto aqui, guarda municipal Polícia federal Estadual Vimos amarelinho É muito bom vir a praia Que Deus abençoe a vocês Que um dia vocês agricultores Nossa, a minha aqui na praia dessa Eu vim aqui através de uma amiga aqui 150 reais aqui A diária aqui das casas aqui por dia Aí eu vim através de uma amiga aqui Que tá pagando aqui a casa dele Eu vim aqui Com ele aqui comer um carneirinho Marinha farinha 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 Aqui tem franco Por aqui não Deus abençoe a vocês Que um dia Quem não vê a praia Põe a farinha Graças a Deus Muito bom A praia aqui de Coinaú Aqui Rio Grande do Norte Com o sítio Covaretama Muito tranquilo Fui na terra Na praia da Baiana Aqui a mareja Tá secando de manhã E começa Começa a pedra acular Lá vai as pedras aculares Descobertas Que tava tudo coberta Tem uns pau acular Marcando Já vai descobrindo Acular também Chega acular Descobre O pessoal toma banho E pesca Lá em cima Lá naquelas pedras Lá O pescador Fica esperando a mare Abaixar Que é pra ir pra lá Aí eles vão por aqui Em riba daquelas pedras Pescando Pega peixe aqui Três quilos Seis quilos E tem peixe aqui Graças a Deus É pessoal Bom aí pra vocês Aí Deus abençoe Se inscreva no canal Se inscreva e compartilhe Vai ajudar aqui O agricultor O agricultor Saiu de lá O cabuji Queimando chique chique Choveu O gado tá na rama Os bode Tá na mata Também na rama E os amigos Ajeitando uns Bichinho por lá Tá trancado ainda Mas vou soltar Deus quiser E Tô aqui Curtindo um pouco Aqui Porque Tô só queimando Em fazenda Morando em fazenda Direto É bom Mas Bom que a pessoa sair assim Tiver uma amiga assim Poder sair É bom Tiver pro canto desse As casas aqui é cara Não é barata Vim através de um amigo Mas mesmo A gente tem amigos Os amigos Dá uma oportunidade A pessoa tem de aproveitar E vir Fazer um sacrifício Vim pra vir Não é barato pra vir não Mas A pessoa É Dando um jeitinho Dá pra vir Porque do Panamirim pra cá É 75 quilômetros Mas tem em vão Vou procurar saber Quanto é o preço Que dá vão Pra voltar pra lá Pra Panamirim Pra Panamirim Voltar pra lá E Deus quiser Aí dá tudo certo Um abraço aí A todos vocês aí Do canal Inscreve Compartilhe Graças a Deus O canal tá subindo Tem bastante gente É isso mesmo Uns ajudando os outros E o Deus Chego lá Precisa aí De mil inscritos aí Mil inscritos E aí já dá Já pra Motivar o canal Se Deus quiser Vai dar tudo certo Olha aqui O mar fica Torando aqui As calçadas O pessoal fica Ajeitando Botando pedra As canas O perigoso Acaba se cortar Num cano desse aqui O mar fica Quebrando tudo Aí o pessoal Fica ajeitando Pegar uma mansão Dessa aí Que eu vou desdereitar Mesmo Bota pedra Tudo foi pedra Botada A prefeitura Botou Pra não acabar Com as casas Aqui Muito dinheiro Quero botar Essas pedras Aqui Muita pedra Muita pedra Trabalhando aqui Nas praias Com o turismo Aqui na praia Que dá renda Nosso proprietário Dos hotéis E dá renda também O pessoal Que vende Vende As coisas Por aqui E aqueles Que trabalham Nos hotéis Então a prefeitura Trabalha em cima Disso aí Dá renda Pra todo mundo Se Deus quiser Vamos de pedra Que a prefeitura Botou Trabalhando Pra Vem da comunidade Prefeito De Comparitano Prefeito De Quadrat Medra Franca Agora Vou tirar Pra casa Aqui Os hotéis Aqui Coco Aqui tem Franco Bastante Coco Barraco Que o pessoal Vender Aqui dá renda Pra todo mundo Pessoal Fizeram Uma cerquinha Parecendo Fazenda Fizeram Aqui Um bom hotel Isso é pessoal É muito bom Vim 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 à praia Através dos amigos Pra tomar um banho Já tomei um banho Bolei ali Pra água Me bolou Dei uma Enbolada Tá bolando ali Olha os hotéis Os kitnets Nos hotéis Aqui É bom A coca Aqui é Voltada Eu acho Que é pra tirar Esses coca Aqui A área Aqui não tem Dona Não Acho que não Sei não Os coca Aqui tem Franco Os carros Aqui é 150 reais Aqui é diária Do hotel Que eu não sei Quanto é Aula Repara Esse tinto Aluguel O neto Vá A palinha Assiste Muito leve Muito bom Muito bom mesmo Um hotel ali A intenção Caminhando Não sei Não sei De casa Parabarabara Legal que é um Fora aqui Não alonga a casa Aluga-se Casa 811 Como o cara fosse de fora Não sei Que casa é essa Pois é pessoal Aqui é tranquilo Já estou chegando aqui Na casa Já O outro colega Já foi embora Vou tentar aqui Saber aqui Esqueci Saber quanto é O aluguel Saber quanto é O carro Para voltar Para Quanguaritama De lá Pega um carro Para Panamirim Não sei Não sei se aquele carro Acorda aqui Vou já saber aqui Quanto é Chegando aqui Chegando aqui Na casa Acho que o pessoal Já se acordou Já Compartilha Compartilha E se inscreva No canal Opa Na piscina Tomar banho Jogar bola Pegando bola Aqui mais pedra Que ontem Pois é pessoal Compartilha No canal E se inscreva